Fina Flecha, cuidado! Então, qual é a história? Oh, você não tava ocupada? Ah, me fala rápido, depois eu encontro eles. Bom, é terrível. Fina Flecha está em apuros. Ela foi capturada pela sua nova inimiga, Esporte Grudenta. Você quer ler? Vamos! Sua equipe nem liga. Vai, vira a página. Tá bom! Ah! 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 Menos explosantes Lançar ângora Você não acha demais o que uma tinta mágica de um polvo pode fazer? Tipo esse portal incrível pra minha toca Me deixa sair daqui Agora você pode ficar comigo pra sempre Você e eu, uma equipe Isso vai deixar o lagartixo pegajoso bravo Pige em mesques? Isso acabou Agora eu tenho uma nova melhor amiga, Percival Uma garota que gosta de quadrinhos assim como eu Até mais, camarão As canetinhas voltaram pro lugar Bom trabalho, Pige em mesques Ei, cadê a corujita? Vamos voltar e procurá-la O Vir, ele não entende E ele é muito rápido Nunca vamos impedi-lo Me desculpem por libertá-lo Não, nós pedimos desculpas Estávamos tão ocupados brigando Esquecemos qual era a missão Aquele macaco fica rindo de mim Hum, você não gosta que riam de você Mas o macaco Gu gosta muito mesmo de rir E isso me deu uma ideia É hora de ser um herói Pige em mesques, resgate Opa Do abacaxi Uou Entrega Uou Meu Meu Peguei Uou Eu sou tão desastrado Supertombo do gato Bento das asas Opa DJ, show do abacaxi Adorei Que abacaxi? Esse abacaxi Lembre-se É tudo parte do plano Ah, sim Cara séria de louco Vai mesmo dar certo O macaco Gu está tão ocupado rindo Que não verá você chegar Supermúsculos de lagarto Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Supermúsculo do gato Ah Ah Nós assumiremos agora, macaco Ah 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 Não, não tão rápido, garoto dos livros Não se preocupe, milvela Estrela Vamos dar um jeito Ah Ah Acho que vão perceber que nós daremos Não Ah Ah O que é que vai salvar vocês agora? PJ! Você? Não me faça rir. PJ roubou. O que eles estão fazendo? A Pedra do Riso. Pedra do Riso? Ah, por favor. Por que alguém chamaria isso assim? A Pedra do Riso. Você conseguiu. Você e o PJ roubou. Acho que é seguro devolver isso para você agora. Ai, PJs irritantes. Pegamos vocês da próxima vez. Isso sim é o que eu chamo de uma festa do chá. Uau, que bom, legal. Ah, e tem mais. Conseguiu fazer a gente parar de girar no espaço. O que poderia ser melhor do que isso? Ensinar uma lição para a garota lunar. Ah, e pegar aquelas xícaras de volta, é claro. Menino gato, assuma o controle e distraia a garota lunar. E eu vou atacar de surpresa. Que feio, PJ Masks. Essa festa é minha. Irmãzinha? Hora de recarregar. Eles pensaram mesmo que eu teria convidado um gato sarnento ou um lagarto maluco e uma... O chá está servido. Ah, obrigado. O que você achou desse movimento voador? Eu prefiro esse aqui. O que eu tenho, do Peru? Corrita. Ah, pelo menos pegamos as xícaras. Vamos. Vamos levar o jogo de xícaras para o lugar dele. Xícaras, canecas, foi divertido. Vamos para Fortaleza? Brincadeiras? É claro, irmãzinha. O quê? O dedo, pássaro. O dedo, crocodilo. Não sou um crocodilo. Me obedeçam. Em breve, ele será meu. É verdade. O Petit Robô não pode deter o faraó. Muito menos sozinho. Como se atreve, coisa brilhante? Sinta a fúria do faraó. Do pássaro. Desculpem, menino. Eu acho que o Petit Robô tem um plano. Logo, irão implorar pelo meu perdão. Mais poder do pássaro! Meu cajado! Quanto é isso, Petit Robô? É muito poderoso para você. Meus poderes! Posso controlá-los novamente. Noite adentro para o dia salvado! Você libertou a gente. Tá legal, menino faraó. Isso acaba agora. O que você fez com o meu cajado? Destruiu a magia dele. Vocês destruíram tudo. Eu voltarei. E pra ficar, vou controlar vocês até o fim dos tempos. Super musculoso de lagarto! Ele fez dedos ninja aqui. Cadê o Minnie? Precisamos de um monstro para empurrar. Minnie! Ele está ali! Minnie! Precisa ajudar a gente. Eu sei. O ninja noturno te enganou. Devíamos ter visto. Mas ficamos empolgados com o monstro grudento. É o grudinho. Mas temos uma coisa bem melhor. Você, mini ninja alino. O ninja noturno está errado. Você não é um ninja malcriado. Você mudou. Você é bom. Você é um mini PJ. Ainda bem que temos você. Oh! 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 Vai ser incrível! Peguem eles, ninja alino! Ué, cadê aquele monstro? Devolve isso! Ah, você destruiu tudo! Mas eu só queria ser um grande monstro malvado! Paga a mão, cadê o seu almoço? Divida o sinistro almoço! Eu disse que ia funcionar! Nel! Nel! É Nel! É Nel! É Nel! É Nel! É Nel! Mudança de função, obo, obo, obo! Ele é tipo um lobinho! Bom, lobinho! Vamos fazer ele fazer as coisas que não queremos! Eu ainda posso ajudar! Quem precisa de você? Temos o robô! Vamos! 본? Vamos! 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 E uma vez eu dei o meu brócolis de escondido pro Lionel debaixo da mesa E teve uma vez Fum acharam de esconder um robô sozinho Chegando! Oi, pedi robô Por que demorou tanto? Bom trabalho, meninas Não revelamos nenhum dos nossos grandes segredos pro Romeo Pedi robô Tinha alguma coisa errada? O que aconteceu com o Kevin e o Loco lá? Tudo bem Eu não esperava por isso Não sei o que está acontecendo, mas temos que impedir Para o Planador Coruja Eu vou pegar um atalho Dessa vez eu tenho isso Precisamos agir rápido e ser cuidadosos Vou entrar na ponta dos pés Eu vou também, só pra garantir Pernas de telescópio Vamos! Zápido, mestre Precisa colocar a sua senha Está na hora de começar essa festa Robô, alguma ideia? Iluminação dos robôs voadores E uma nuvem gigante com o rosto do mestre Excelente! Missão cumprida Estou pronto pra ir embora, PJ Calminha aí, PJ Maski Você não vai pra lugar nenhum Vocês todos precisam ficar na minha festa de aniversário O PJ robô também Por favor? Então vamos começar essa festa Solta o som, Robete! Eu acabei de inventar um novo plano genial Transformar todos os dias em meu aniversário Pedaço de bolo? PJ Maski, pela vitória comemoramos Porque durante a noite de aniversário Salvamos! Como está fazendo isso? Ora, com a pedra do fosso Tudo que eu precisava era que você capturasse isso pra mim E agora está me dando controle total do seu sub Ou devo dizer, meu polvo sub Se segure, Girino Vai ser um passeio e tanto Pelos meus bigodes de gato Sabia que não era uma boa Temos que afastar a pedra do fosso e salvá-lo Vamos! Polvo Bela! Socorro! Vamos! Você não tem a velocidade de gato Ah, é? Oi, Polvo Bela! Passarinha! Volta aqui! Eu vou... Por aqui, Polvo Bela! Ah! Vem pegar a gente! Ah, eu vou sim! Ah! Oh-oh! Ah! 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 Estou tão tonto Estou tão tonto Lagartixo, você quase afundou o VJ-Sub Não fui eu Foi a Polvo Bela Relaxa, vamos pegar o Lagartixo Móvel Amanhã é noite VJ-Masks pela vitória e comemoramos Se eu treinar toda a minha energia, posso ficar sem poder? Pra sempre? Prefiro perder os poderes do que os meus amigos É hora de ser um herói! Ah! 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 Isso aqui é vida! Você está perdendo! Estou indo, mestre! Ah! 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 Vossos poderes! Funcionou! E eu sou bem! Mas meus amigos precisam de mim! Eu vou capturá-los! Superaderente de lagarto! Vem todas as asas de coruja! Vamos! Mais sorte na próxima vez, Romeu! Vocês vão vir pedir em masks! Ninguém pode me impedir! Não agora que temos isso! Joguinho, vestidas de beijama! O Cristal Pintin está com todos os nossos poderes! Ei! O meu Cristal Lunar também é muito bom! Eu sei! Ele quer todos eles! E agora conseguiu! Quem sabe o que ele irá fazer! O Trolo Flamador! Bom, eu sou uma excelente pilota! Vou te salvar, Cristal Pintin! E vou impedir o Romeu! Escuta, você viu isso? Parece que o Cristal está ajudando! O que ele irá fazer! Eu sou uma excelente pilota! O que ele irá fazer! 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 Olha no motor! Ah, vamos arrumar! Temos o que precisamos! O poder lunar! O poder dos Pidjains! Vou pegar tudo! Pronto para utilizar no meu plano mais malvado de todos! Muito bem! Continue! Uou! Cristal Pidjain malvado! Por que você não pode ser bonzinho como os Cristais Lunares? Eu vou tirar os seus poderes! Você vai ver! Vamos, PJ Masks! Tragam o dragão nessa direção! A montanha está me dando poder! Ah! Dragão! Ah! Vamos! Ah! Dragão! O dragão assustador! Você de novo! Ah! Ah! Não posso deixar o sopro do dragão tocá-los! Mas como sem os meus poderes? Pessoal, preciso de ajuda! Não conseguirei segurá-lo por muito tempo! Se alguém tiver que ser amaldiçoado por mil anos, tem que ser eu, não meus amigos! Ah! 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 Poder da montanha! O que está acontecendo? Eu não sei. O poder. Como ele veio até aqui? Vamos usá-lo. Vou fazer com que ele cuspa fogo. Ei, dragão de bambólito! Aqui! Obrigado, amigos. Amigo? É isso! A montanha deve ter sentido que eu precisava ajudar meus amigos. E agora está me ajudando! Maldição do dragão! Vai embora! Yeah! Você conseguiu! Derrotou o dragão! Sim. E resolvi o enigma também. Ah! Para lutar com um dragão que causa intriga, prepare-se para uma surpresa amiga. O poder da amizade! Vamos ver quantos problemas você pode criar, mini-robot. É hora de mexer nos veículos dos PJs. Ah, não! É agora! Pessoal, tem alguma coisa errada com o meu planador! E agora o verdinho? Agora você, gatinho! O quê? Pelos meus bigodes de gato! Serpentes rastegentes! O pelino móvel está fora de controle! Estou dizendo, tem alguma coisa errada com o pedir-robô! Ele pensou que estava deixando nossos veículos melhores, mas agora estão desgovernados! Vamos, pessoal! Eu... Fernandos voar antes! Isso é muito bom! Pessoal, está tudo bem? Precisamos de ajuda! Eu não pensei que o plano de roubar o mini-robô seria tão incrível! Ah, talvez o mestre devesse fazer o mini-robô enviar os PJs de volta para o QG antes que alguma coisa ruim aconteça. Isso é ridículo! Ridiculamente genial, isso sim! Que ideia genial! Eu estou andando muito bem hoje! Mas, mestre... Mini-robô, envia os PJs de volta para o QG! Pessoal! Quem está controlando isso? Pedi-robô! O que está acontecendo? Vamos deixar o seu imã! O que ele está tramando? Temos que voltar depois! O pedir-robô precisa fazer uns repares! Bem-vindas ao meu jardim subaquático! Legal! Então, acha que meu imã está em algum lugar por aqui? Com certeza! O quê? É meu! Não, achado não é roubado! Ah! Eu senti o poder dele assim que ele entrou no meu fosso! Poder de cristal lunar! Muitos cristais lunares estão caindo no meu fosso hoje! Eu ganhei um imã de cristal lunar! Agora vamos sugar o poder do outro cristal! Oh, tem sido incrivelmente divertido! Ah, não! Deixa a gente sair! Ainda não acabei! É hora do cristal do fosso! Um imã lunar do fosso! E agora vamos testar! Uau! Uau! Me dá isso, camarãozinho! Não! Não, não, Rouse Festival! Uau! Volta aqui! Eu sou a vila das águas, Festival! Não você! Mariposa aqui! Você está bem? Mariposa aqui sem poder! Os PJs estavam certos! E eu não gosto de quando eles estão certos! Uau! É o Romeu no laboratório dele? Eu não vou lá de jeito nenhum! Só para salvar aquele robôzinho! O lagartixo jamais deixaria de salvar o PJ robô! Não é o lagartixo! Espera, o quê? Sim, sou eu! Sou o cara verdinho que sempre estraga tudo! Você é povo Bela! Eu não sou! Opa! Certo, vocês venceram! Eu nem queria ser uma PJ Masks boba mesmo! Onde está o verdadeiro lagartixo? Pequilão! Pega de coruja! Não acredito que te abandonamos! Mesmo não sendo realmente você! Deixa pra lá! Temos que resgatar o PJ robô! É hora de ser um herói! Perfeito! Nenhum pestinha de pijama por aqui! Programar o ovumau! Isso vai fazer cócegas! Ah, não! Vai, não! Lagartixo ao repete! O lagartixo verdadeiro! Supermusculos de lagarto! Supernado de avogado! Super o que precisar! Ele conseguiu! Vai, lagartixo! Onde ele está? Socorro! Eu não consigo um marão! Eu consigo! Uau! Estou segura, povo belo! Você foi tão bom comigo! Que coisa horrível de se fazer! Você fica bem de verde! Te vejo por aí! Vocês a entreter melhor! Por que não dança? Dançar? Eu consigo fazer isso! Acabou! O quê? Peguei ele! Uau! Esse é o pior show de todos! E é hora de acabar com ele! Vamos detonar! Peguei ele! Ali! O centro do sinal! Vem com as áreas de coroja! Deixa comigo! Supermusculos! Que lagarto! Muito obrigado! Ei! Esse show é meu! Hora de dormir, pessoal! Boa noite! Não! Traga eles de volta! Quer dizer, se não trouxer... Não queira encontrar o verdadeiro Jaden! O quê? Ele está aqui! Talvez seja ele! Menino gato! Se concentra na missão! É, você tem razão! Colocar tudo na cama é o que importa! Coloque suas máscaras! É, legal! Os pedimés que se estragaram tudo! E esse é o último! Lagartixo! Supermusculo! Que lagarto! Eu serei a estrela do show da próxima vez! O nome será... O Lume ou Ganha o Dia! Ah! A culpa é minha! Eu mandei vocês embora para ter um pouco de paz! E depois os trouxe de volta para isso! Nos mandou embora? Me desculpem! Estavam flutuando por aí fazendo perguntas! Quando eu trabalho, eu gosto de silêncio! Estava demais! Mas eu não deveria ter feito isso! Foi nossa culpa também! Estávamos tentando ser amigos! Tudo bem se precisa de... Ahm... Um espaço! Os amigos chegam a tempo! Quando os vilões estão por aí! É! Agora entendi! Temos que descobrir como sair! Como? Estamos todos presos! Hum... A menos que... O quê? O que foi, Newton? Acho que tive uma ideia! Vamos! A gente consegue! Vai lá! Mais rápido! Mais rápido! Que atrevido! Só temos uma chance! Se preparem! Cuidado! Pessoal! Pessoal, chegando! Agora! Uau! 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 Tão minha aí, Garota Lunar. Escudos estelares. Você tem escudos também? E mais. Super velocidade de gatos. Vem todas as asas de coruja. Seus PJ Pestes, eu voltarei. Obrigado, Nilson. Certo, estamos em posição. Nós também. Descobriu o feitiço reverso? Não se preocupe. Eu desvendei. Hieróclifos são legais. Mariposa do que teletransporta passarinho e gatinho agora? Eu sou o todo poderoso dominador. Essa lua é só o primeiro passo. Conquistarei outros planetas. Os seus planos envolvem um gato espacial e um inseto alienígena? O quê? Agora! Incrível gato, maravilhoso gato. É hora de voar para a casa a jato. Super pulo do gato! Super listras de gato! Não pense que esses pequenos truques são o bastante para me derrotar. O quê? Essa é a lua do faraó! Tchauzinho! Lá vem eles! A magia lunar do menino faraó deve ter desaparecido. Como é? Super músculos, que legado! Peguei! Eu voltarei! E irei dominar até o fim dos tempos! Super velocidade de gato! DJ Robô, me mostra a gravação do QG da noite passada! Tau, tau, tau! Tau, tau! Romel! Romel! Nildon, espera! Agora não, Corujita! Posso ajudar em alguma coisa, garoto espacial? Não preciso de ajuda, ainda mais da sua. Ah, para! Não sou perigoso se comparar com aqueles pestinhas de pijama. Os PJ Masks são meus amigos. Ah, eles fingem que são seus amigos. Principalmente aquela menina passarinha. Sério? Ela tentou ser minha amiga uma vez, mas só porque queria as minhas invenções. E roubou algumas. Mas, ela não faria isso. Talvez tenha interpretado mal. Ou, talvez estivesse certo o tempo todo. Não se preocupe, garoto espacial. Vou te ajudar a pegar seu asteroide. Mas preciso da sua ajuda para impedir que os pestinhas de pijama peguem primeiro. Não! Nildon, não confia nele! Não deixe ele confundir sua cabeça! Lá vem ele! Escuta, foi o Romeu! Detenha eles! Ele roubou o asteroide! Já chega! Poder da Estrela! E foi isso que aconteceu. Ah, esse macaco-go-go! Desculpem. Devia ter percebido que tinha algo errado. Em vez de... Wiggly, Wiggly! Deixar essas palavras bobas atrapalharem a nossa amizade. E a minha raiva deixou a montanha muito irritada. Vendo aí, Hobbits! Ah, quero dizer, nunca é tarde para consertar as coisas. Precisamos impedir que a montanha do mistério seja destruída. E a hora de sermos picóis. Digo, heróis! Tentando! Estilo gasto! Super listras de picotato! Digo, super listras de gato! Sinto notar da ciclo roja! Ah! Oh-oh! Tem bastante disso aqui! Lagartichuru! Poderia dar uma ajudinha agora? Do dentro! Yubli yulidu! Essas palavras estão ficando cada vez mais doidas! Supimpa-sucum! Dessa eu gostei! Juntos com a nossa amizade, acalmamos o grude da montanha. Newton Estrela! Onde você está? Estou na caverna! E o ninja noturno pegou bastão espacial! E ele tem laser! Uou! É perigoso! Isso parece perigoso! Mas tudo bem! Porque estão aqui, né? Essa montanha é gigante! Nunca vamos te achar! O quê? Não consigo fazer isso sozinho! Foi por isso que dei a pedra de escuda, para me ajudarem! Podemos ajudar você, repetindo o que dissemos antes! Você consegue, mesmo sozinho! Sem essa, esse ninja é terrível! Você tem poderes! Use para o bem! Tá bom! É hora de ser um herói! Eu acho! Poder da Estrela! Consegui! Ei! O que está fazendo? Meus poderes! Me solta! Isso é tão legal! Digo, vamos! Me solta! Quero voar pela cidade, jogando laser nas coisas! E eu quero ser um herói! Você não pode me impedir! Acho que eu posso sim! Ei! Uou! 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 Talvez seja mesmo de uma civilização alienígena! Poder da Estrela! Uou! 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 Obrigado! Uou! Uou! Eu quero aquela coisa da Corujita! Você pode ficar com o quarto do lagarto! Certo! O mariposo que não vai dormir na caixa do gato! Hã? Uou! 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 Os PJMers! Não pode ser! Uou! Uou! Nós sempre jogamos bolos de pelos! Como vamos lidar com as nossas invenções PJ? Com mais invenções PJ! Temos várias! Prontos? Vai! Uou! PJs irritantes! A Corp que roubou! Tchê! Uou! Uou! Eles estão vindo direto pra cá! Cão de louco não para! Uou! Acabou a diversão. Hora de vocês tirarem as mãos do QG. Eu acho que não. Maripozuki, hora de teletransportar. Feliz pra chegar! Ei! Segui! Serviço de entrega lunar. Voltem aqui! Voltem aqui, essas pestinhas de pijama! Oi, ninjalinos. Eu não preciso mais de vocês. Então saiam agora mesmo do meu templo. Brecha! Ah, não façam isso. Eu vou pegar o controle do museu de volta. Postura da criança! Ruminho de cabeça pra baixo! Todo seu! Uou! 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 Te peguei! Espero que funcione. Uou! 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 Isso não é o que eu queria. É a sua vez, PJ Robô. De trás pra frente. O quê? De trás pra frente? P.J's, vocês destruíram tudo. Superbolo do gato. Acho que tem uma coisa que me pertence. É com você, Lagartixo! Super-fusculoso de lagarto! Vejam o que vocês fizeram, todo-poderoso faraó! Ei, o quê? Ei, esperem por mim! Guardem minhas palavras, PJ Masks! Eu voltarei! Vamos ver como os PJs trabalham como equipe agora! Meu poder está aqui no meu templo! Ah, visitas! O menino lagarto e a passarinha! Eu, o menino faraó, comando este templo de Rá! Eu me transformei em um gato e enganei o seu amigo pra me deixar entrar! E agora ele está preso no corpo do gato pra sempre! É você mesmo, o menino gato? Miau! Lagartixas afegantes! Precisamos impedir o menino faraó! O poder do templo é meu! Lagartixo! Se piquem! O faraó está pegando o poder do cristal! Quer dizer que ele vai pegar nossos poderes também! Ei! Pra onde você vai? Agora que estou no comando deste templo, vou controlar a sua água e as carruagens do céu também! Nós temos que impedi-lo! Não dá! Estamos perdendo o poder! O que vamos fazer? Miau! Miau, 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 miau! Isso quer dizer que é hora de ser um herói? Mas ele é só um gato! Ele é um menino gato e é um Pidgin Mask! É só o que precisamos! Temos que fazer algo antes de perder nossos poderes! Minja Noturno! Escute, eu... O quê? Quer que eu limpe o lagartixo móvel? É muito difícil limpar por dentro! Não! Não devia ter te obrigado a fazer coisas! Devia ter te ajudado! Sério? Sim, e teria impedido o menino faraó de pegar o poder dos ninjalinos para construir uma esfinge gigante! Flutuando as coisas com os poderes dos meus ninjalinos? Como ele se atreve? É hora de nos juntarmos para sermos heróis! Por favor! Com essa esfinge, finalmente dominarei o mundo! Vamos usar nossos poderes de desaparecer! Pronto, amigo? Super Camuflagem de Lagarto! Espero que isso dê certo, Pernas de Lagarto! Ei, menino curativo! Como se atreve, seu... Seu... Ei, gatinho! Tchau! Oi! E Super Escudos de Lagarto! Ah! Meu cajado! Esfinge-mar! Bom trabalho, Lagartício! Agora, pode nos libertar? Deixa comigo e o meu amigo ninja! Pelos poderes... Ah... Do cajado de Rá! Suma daqui! Eu sou bem melhor do que aquele menino faraó! Estou te ouvindo! Hora de devolver o poder dedos ninja! Ah! Eu vou te fazer pagar por isso! Até o fim dos tempos! Precisamos que eu use isto! Eu vou resgatar meus amigos e te resgato também! Ah, não! Você não faria isso! Faria, sim! Eu sou um PJ Masks! E eu vou fazer a coisa certa! Nada vai mudar isso! Hum... Nem mesmo você! Ah! Salva por um lagarto! Acho que é melhor do que ficar flutuando pelo espaço! Só... Segure desse jeito! Agora, olha pra bolha que você quer mover! Se concentre! Sinta o poder! Uau! Coloque o dedo na pedra! Mova pra onde você quer que a bolha vá! Não de ponta cabeça! Foi mal! Super aderência de lagarto! Vamos fazer isso! É! Tô pegando o jeito! Mandou bem, lagartixo! Devolva a minha pedra! Ah, não mesmo! Ela vai ficar no QG! Você vai ver só da próxima vez! Lido com isso da próxima vez! Sou um PJ Masks! Nada vai mudar isso! Lembra? Ah! Vocês são tão legais e dizem coisas tão bacanas! Eu não aguento isso! Pode se acostumar! Porque tem mais! Como PJ Masks! Pela vitória comemoramos! Não estão ouvindo! Porque durante a noite os dias são globos! Deixa comigo o super listras de gato! Não adianta! Ele tá se mexendo muito! Só queria que o Lionel gostasse de mim, não do Macacogu! Mas escute, se o poder passar... Ele cairá! Temos que resgatá-lo! Ele pode brincar com quem quiser! É hora de ser um herói! Venha, Macacogu! Vou segurar você! Macacogu vai voar? Vamos lá! Macacogu, faça uma banana mágica! Ótimo! Agora faça truques com ela! Está acalmando! Mais bananas! Legal! É hora de super listras de gato! Agora super músculos de lagarto! Vamos lá! Vamos lá! Está funcionando! Está quase lá! Ah não! O batom é feito! Corujita, rápido! Macacogu, vamos mergulhar! Super aderência de lagarto! Pelos meus bigotes de gato! O lagartixa e o Macacogu conseguiram! Diversão, diversão, diversão! Diversão, diversão! Certo, Macacogu! Fique parado e quietinho! Trabalhem, meus lindos e pequenos robôs voadores Trabalhem! Logo teremos metal suficiente para... Um carro de graça! Robô, tire o pelo de gato do assento e jogue no compactador de sucata! Hora do show! Defendei agora! Aham! Meu bom amigo menino gato! Novo plano, robô! Dance! Dance para ele! Dançar, mestre? Mas você disse que dançar é proibido! Dance e não pare até eu falar! Bela imitação, macacogu! Robô! O que está fazendo? O passinho do caranguejo? Um filhote de macaco falante? Não é possível! Saiam da minha fábrica agora! Entrega, Corujita! Boa! Boa! Boa!